Música Quem é que está pescando, hein? Segura aí! Quem é que está pescando? É o Samuca Samuca e João Ricardo Não levou ninguém junto, hein? Quero ver quem é que vai pegar o primeiro peixe O Samuca jogou o primeiro aqui? Vai para lá, Samuca Samuca, fica com o dedo aqui Fica com o dedo aqui assim, ó Para se você sentir que está puxando Para você ver se está vindo peixe Está pesado aí, filho? É assim mesmo, fica assim Isso aí Agora é paciência Agora é paciência Agora eu vou preparar os meus, hein? Vai ficar Vou preparar os meus, tá bom? Não me deixem cair nessa água, não, hein, gente? Quem quer cair? Eu Vai mais para trás que você vai cair, viu? Está limpinho, pode cair Eu não vou pegar ninguém na água, não Fica legal aí, filho? Uhum Tem que ter alguma coisa já? Tchau 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 Música Olha lá o Sirico que o Tio Ricardo pegou Esse não está pequeno Olha aí Samuca Viu Samuca? Eu quero pegar Viu? Depois eu vou deixar vocês para o sal passar Calma aí Ele quer pegar Depois eu deixo vocês puxar o sal Deixa eu botar todos eles primeiro Vem puxando Vem puxando Olha lá Aí Samuca Olha o Sirizão Samuca Olha aí Olha o Sirizão Samuca Olha aí Olha o tamanho Cuidado tanto Vai por favor Pega aquele baldinho lá para o Tio lá Aquele baldinho pequenininho que está o Siriz Não corre não hein Faz o balde aqui para o pequenininho Bota o balde aí Ele vai estar um amiguinho Ele vai estar um amiguinho Calma aí olha a luz Sai da sala e chega a ficar por causa da luz Isso para também filmar Olha lá o Baiacu Olha 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 o Baiacu O Samuca pegou um Baiacu no Pusai Não sei se vai enchar a barriga Não vai não Cuidado Samuca Cuidado que ele morde Ai Se morder É a barriga Tá doído O dente dele parece um alicate Ai Taca ele de volta Vai Puxa aí Samuca Putada para ele não se levar Acho que agora sei que está aí Pode puxar isso aqui rapaz Olha para prestar atenção Para puxar direito Para não prender no caio Atei não para lá Atei não para lá Atei não para aqui Senão a gente vai fechar o piso Atei não Puxou Atei Samuca Segura aí para mostrar para o papai Segura aí O que é João? Puxa João Puxa aí É pescada Pescadinha É Olha o tamanho do cerizão Esse é grande Caramba Esse é grande Esse é grande Pescadinha Bota um pouquinho para frente A vara para não pegar em você um dos outros Ai Vai 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 Ele escorrega Ele escorrega filho Eu tenho que ter cheio de água É Deixa aí Senão tu vai perder o peixe Agora está com a mão toda suja É só limpar aí É só limpar aí É isso aí Eu tenho que ter cheio de água